Música Superior Tribunal de Justiça define que nulidade por desrespeito à ordem do interrogatório do réu pode ser apontada até as alegações finais. A terceira sessão do STJ definiu que caso ocorra desrespeito à ordem prevista pela lei para realização do interrogatório do réu, a alegação da nulidade desse ato pode ser feita até o momento das chamadas alegações finais, quando as partes apresentam os últimos argumentos antes da sentença. A decisão serviu para esclarecer um julgamento anterior do tribunal realizado no sistema de julgamento de recursos repetitivos. O tema cadastrado como repetitivo 1114 definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP trata somente da oitiva das testemunhas e não do interrogatório. Assim, o colegiado afastou a interpretação de que ao fixar a tese repetitiva teria definido que a nulidade deveria ser indicada no momento do interrogatório ou no máximo até a primeira oportunidade após a defesa ter ciência da inversão da ordem das oitivas. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior comentou que a publicação do inteiro teor do julgamento do tema 1114 pode ter dado margem à conclusão de que teria ficado vencida a posição segundo a qual a nulidade relativa à ordem do interrogatório deve ser apontada até as alegações finais. O ministro afirmou que o entendimento unânime foi no sentido de que se o CPP define que as nulidades da fase de instrução podem ser indicadas até as alegações finais. A mesma compreensão deve ser aplicada no caso de apontamento da defesa sobre a inversão indevida da ordem dos interrogatórios.